Muito prazer em me ver, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de mim Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem, me diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ver você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Sei não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrar e sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequeno Nos preparamos pra tanto e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Tudo Naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez é meu Beleza, boa noite, gente! Beleza, boa noite, gente! Beleza, boa noite!